Um partido impecável, dois gols, inclusive um golaço de falta Você foi escolhido pela nossa equipe e pelos nossos ouvintes como craque do jogo Vai receber o nosso troféu de craque do jogo e a gente parabeniza você por essa partida É realmente, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vitória E pelo empenho também dos meus companheiros Se não fossem meus companheiros, nada disso teria acontecido É realmente, é sempre bom começar ganhando, né? Uma vitória na estreia sempre é bom Fui feliz em dois gols, agradecer pelo lugar de Deus também, né? E de cabeça erguida continuar focado em todo o título que é o nosso maior objetivo Isso, agora com mais de 30 dias de descanso Porque o próximo jogo é justamente contra o Bela Vista no dia 6 do próximo mês É realmente, né? Dar uma descansada agora, reajustar os erros Porque temos 30 dias aí para concentrar E consertar os erros para o próximo partido sair pela vitória também Ok